Bom dia, bom dia, minha gente. E aí, começando aqui mais um vídeo do nosso canal, né? E hoje é um dia muito, muito importante, meus amores. Hoje é o aniversário do meu pai, pois é. E aí, minha gente, eu vou lá em manhã pra gente ver como é que a gente vai fazer. Se não quer fazer, tem que fazer alguma coisa especial de aniversário do meu verão, né, gente? Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Olha, gente, eu não comprei presente pra pai, né? Entendeu? Porque de presente pra pai, ela é uma pessoa muito difícil de presentear, entendeu? Muito difícil mesmo. Então foi que eu comprei pra pai. Muitos vão me julgar, mas não me importa não. Olha, olha o que eu comprei pro véu dessa vez, gente. Eu comprei uma coisinha de cerveja dessa aqui, da Devassa. Se ele gosta dela, eu não sei. Mas eu vi lá e comprei, entendeu? Eu sei que não é um presente, mas é um presente. Olha eu. Mas enfim, eu vou entregar. E é igual a da doção criança, pra ele gostar de uma cervejinha que é uma beleza, gente. Ele não gosta, assim, de beber de tatabelo nos cantos. Mas ele gosta de beber uma cervejinha. Meu pai ama uma cervejinha. Aí eu vou apresentar aqui pra ele, né? E eu vou lá, irmã, entregar pra ele e ver como é que a gente vai comemorar esse dia hoje, né, minha gente? O dia tá frio, tá maravilhoso, mas vamos comemorar, que hoje é o aniversário do meu coroa. Então vamos lá, irmã, ver como é que a gente vai fazer. Parabéns pra você, vai. Nessa data querida, oita cê, canta. Pai, isso é uma pessoa muito difícil de presentear. Pai, é triste. Então é que nem se dá, como é que diz, mãe? Não sei. Dá aquilo que a pessoa gosta mais um pouquinho, né? Não, mas o que foi que a mãe disse? Pra gente quer dar mel aberto, não sei o que divide. Dá. Não sei mais não. Mas equivale à intenção. Ei, mãe. Você gosta? Gosto não. Vamos colocar o doce na boca do outro que eu queria lá só. Eu não gostei. Aí, qual era issozinho que eu gosto? Bem reladinho. Adorei, ó. Coloquei na reladeira ontem. Gostou? Gostei. Aí, veja, tem almoço, aí toma um gorrinho, aí pronto, assim. Eu gosto desse desejo. Já é como que eu não adoro ele, não. Desce desejo, não. Você veio pra mim tudo é uma coisa só. Ainda bem. Também. É lindo, meu, que dá aqui, né? É, pois Deus abençoe. Amém. Minha gente, vocês sabem que mãe plantou uns coentros aqui, ó. Aí eu vou levar uns pra temperar, que a gente vai fazer um almoço lá em casa pra pai. Homenagem a pai, sabe? Eu vou já contar pra vocês o que é o almoço, beleza, minha gente? Vou tentar entrar aqui por esse plástico, pra mim poder tirar os coentros, que tá com a mais linda. Olha, ele vai entrar aqui, ó. Tá mesmo. Tem até beterraba aí no meio, ó. Beterraba. Fica aí, Lain. Cai, cai. Cai que feliz porque tá ouvindo música no... No fone. No fone. A gente já secou em casa, minha gente. Trouxe o coentro na mão, chega tá bem quentinho, que eu vim o tempo todo. Caiu uma sacola, mas eu não achei só chegando, né? Vai na mão mesmo. Mas enfim, né, gente? Olha só. Vocês sabem, né, que a Aninha não saiu ainda, né? A Aninha já teve alta, só que o Lucas ainda está internado, né? Mas, gente, também tem os parabéns de Lucas e de Aninha pra pai, né? E pro vovô. Eu vou deixar aqui um vídeo depois desse negócio aqui. E vocês vão ver que coisa mais linda, que dia é sabido, minha gente. É sabido, Lucas. Muito sabido mesmo. Então é isso. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês verem os parabéns deles pro papai, né? Pro vovô e pro papai. Então, vou mostrar pra vocês, tá bom? Não vai cantar parabéns pro vovô, não, Lucas? Eu ia pro aniversário de vovô. Diz, ó, vovô, choco minha roupa que nem a tua. Dá parabéns pra vovô, dá? Ixi, pai, ele não quer dar parabéns pro papai, não. Quer saber de comer as roupas. Vai chorar, papai? Não pode chorar, não. Eu ia pro aniversário de vovô. Parabéns, meu velho. E, minha gente, o almoço de hoje vai ser o almoço que vocês sempre veem. A gente fazendo, mas é porque a gente come o que a gente gosta. E eu vou fazer hoje uma coisa que o pai ama de todo coração, gente. O pai adora uma costelinha de gado cozinhada. Então, eu vou fazer a costela hoje com cuscuz, arroz. Nota mil, certo? Então, é isso. Adianta a gente fazer o que a gente come, né? Que a gente gosta. Adianta eu chegar aqui mostrando uma decora pra vocês que a gente não gosta. Então, eu tenho que mostrar pra vocês o que a gente come e o que a gente gosta. Vocês concordam? Então, é isso. Vamos começar ali a fazer o almoço. Lá vai ser o almoço daqui a pouco. E é isso, meus amores. Vamos que vamos. Fazer o almoço do aniversário do Coroão. Ele ficou muito feliz, né? Com as suas cervejas. Ele gosta, gente. Cerveja. Tipo assim, como eu falei pra vocês, não é pra beber e cair. É pra beber, assim, no dia a dia. Ele gosta muito, gente. Muito mesmo. Eu vou lavar a minha louça, minha gente. Pra começar o dia. Lavei a louça. Tá tudo limpinho. A pilha. Mas é isso. O coentro tá aqui, gente. Aqui tem um alho que eu comprei ontem, sabe? Tá aqui, ó. Não dá pra ver direito, não. Mas é alho. Aí, aqui, ó. Algo do arroz. Eu vou fazer arroz refogado. Já está aí. Já vou começar a temperar. E eu coloquei essa costela assim, sabe? No fogo pra ferver. Porque tava congelada. Pois é. Aí, eu vou deixar ela aí descongelando, minha gente. Já vou começar a temperar o arroz. E depois eu lavo a gente de um jeitinho. E botar a cozinhar, tá bom? Ó, gente. Eu coloquei aqui pimenta de cheiro e alho. E eu já vou apagar o fogo, ó. Ele não parece nem que tá fervendo. Mas porque o fogo tá baixo. Quando você aumenta, ó. E eu já vou tirar essa água aqui do meio, né? Pra poder colocar o arroz. Aí, gente. Eu vou colocar o quilo, certo? Porque um quilo de arroz é o suficiente pra nós. Aí, ó. Eu tenho esse negócio em cheio aqui. Mas aí eu não sei quanto é que eu tenho pra dar um quilo. Por isso que eu vou colocar o quilo assim. Ó, quando eu aumento o fogo. Aí, quando eu abaixo, diminui. Mas, enfim. Eu vou já tirar do fogo. A gente não vai cozinhar, né? E vou começar a ajeitar o arroz agora, tá bom? Vou colocar um pouquinho de óleo pra refogar. E colocar o arroz no fogo, beleza? Eu só tô achando que eu peguei a panela errada, gente. Sabe por quê? Porque eu gosto daquelas panelinhas que tem o cabinho assim de... De coisa, menina. De plástico que não queima. Porque eu tenho a mania de tá segurando os cabos assim, ó. Aí eu vou me queimar bem muito aqui. Mas, enfim. Vai dar certo. Eu vou ressalgar aqui, ó. E depois de refogar aqui eu vou e coloco o arroz, tá certo? Eu vou dar uma refogada, bem refogada já com o arroz. Né? E aqui eu vou apagar o fogo. Porque vai cozinhar. Ó. Olha aqui como é que tá. Eu já coloquei o arroz, minha gente, ó. E eu tô refogando. Eu não coloquei muito óleo, né? Que às vezes eu tenho a mão pesada pra colocar o óleo. Mas parece que hoje foi certinho. Gente, eu amo essas conchinhas que eu peguei na Shein. Amo de coração. Só que eu me leia aqui de colorado e não saio mais. Eu acho que não sai mais. Mas, enfim. Elas são maravilhosas. Peguei um kit, né? Vocês viram. Eu gravei o vídeo pra vocês. E elas são perfeitas. Perfeitas. Esse kit é perfeito. Mas tem outros kits lá com mais peças. Tem um com menos peças. Tem várias maneiras lá na Shein. Aí, ó. Eu vou ressalgar aqui. E a carne, gente, olha. Eu coloquei mais água. Fala bem gordurosa, ó. Depois eu vou ter que lavar a pia. Aí eu coloquei aqui mais água pra lavar, né? E daqui a pouco eu vou ajeitar ela. Tô já aqui terminando, gente. A iluminação tá muito boa, não. Mas tá certo. Aí, ó. Eu vou colocar água. Eu amo esse barzinho. Foca nisso. Tá quente. Por isso que eu gosto daquelas pandeiras com cabo de plástico. Não queima, gente. Olha. Escuta, gente. Vocês se escudaram? Tá vendo? Pronto. Tá bom. Tá ótimo. Ai, ai. Que barulho maravilhoso. E é uma tampa toda pequena. É porque essa tampa aqui eu acho que é dessa panela. Eu não sei. Mas, ó. Já coloquei o arroz no fogo, gente. Tá assim. Já olhei o sal e tudo. E aqui eu fiz macarrão. Porque tem que ter macarrão, né, gente? Vou colocar aqui um salzinho. Olha, que eu perdi a tampa dessa panela. A tampa dela não é essa, não. Ela de vidro. De vidro. Aí eu vou deixar aí. E vou ajeitar essa daqui agora. Temperei a costela, gente. Eu coloquei todo o tempero. Eu só não coloquei ainda colorado em pimenta do creme. Mas o resto eu já coloquei tudo. Acendi o fogo. Eu não coloquei óleo. Porque eu já tenho muita gordura pra refogar, beleza? O arroz, ó. Sempre fica esses negócios em cima. Mas já tá quase seco. E eu acabei de colocar o macarrão no fogo também, né, gente? Né? Decidi que tem que ter macarrão. Aí eu já coloquei todos os temperos ali na costela, tá? Vou fechar aqui. E tentar de colocar as coisas aqui. E começar a refogar pra colocar água e colocar pressão, tá bom? Ó, já tá quase pronta, ó. Ó, gente. Como é que tá aqui, ó. Tô refogando. É um pouquinho difícil de gravar e mexer. Mas tá dando certo aqui, ó. Tá vendo? Ó, já que eu acabei de apagar o fogo. E o macarrão tá assim. Eu vou já molhar a massa de cuscuz. Que eu vou fazer um cuscuzinho também, tá bom? Então eu vou deixar dar mais uma refogadinha aqui. E colocar água. Beleza? Coloquei a costela aqui pra ver se eu ia ar mais ligeiro, viu? E o negócio andou. Acabei de colocar o cuscuzinho no fogo, gente. Eu sempre faço assim, ó. Eu já molho a massa, deixo uma olhadinha ali, né? E quando eu coloco a massa aqui na cuscuz, eu sempre coloco um pouquinho de água em cima. Só pra molhar mesmo. Tá, eu sempre faço assim. Fica bem fofinho. Aí aqui tá o tempero do macarrão, né? O tempero do macarrão sempre é o mesmo. Tomate. Pimentão, pimentão, pimentinha de cheiro. Cebola, pimenta do reino. Sempre é esse meu tempero do macarrão, que eu gosto. Nem um pouquinho de óleo. Coloco só um pouquinho, mas tô achando até muito pouco. Mas aí dá certo. Então daqui a pouco eu apago o fogo daqui. Tira a pressão. Depois tu tira a pressão. Coloco o macaxeiro. Coloco na pressão de mão e o almoço fica pronto. Ui! Quase não sai. Só que um pouquinho de coisa ainda, né? Que a gente tá fazendo. Ó, gente. O macarrão ficou assim, ó. Certo. Gostei. Só não sei como é que tá, que eu não experimentei. O arroz foi o primeiro que foi feito, né? Aí a pia está assim pra depois, né? Ó, gente. O cuscuz ficou assim, ó. Eu molhei já com o caldo da carne, né? E ficou assim, gente. Tava bem cheirosinho, ó. Aí a Lucela fez essa saladinha aqui. Olha que linda. Ela colocou cebola, pimentão, pimentão. Cebola, pimentão. Pimentinha não. Cebolinha e tomate. Corro não sai. Aí ela fez, gente. Ela vai levando os pratos lá. E a costela ficou assim, ó. Aí a gente gosta de caldo, ó. Tem gente que diz que minhas comidas têm muito caldo. Mas é porque a gente gosta de caldo, gente. Carne cozinhada tem que ter caldo, né? Então é isso. Já tá pronta. Já temperei, ajeitei. A mesa já tá lá fora. E agora, bora almoçar, Brasil. Já colocamos o almoço aqui. A gente vai almoçar aqui no Alpen, minha gente, ó. E eu com o som descarregado ali, ó. Descarregado, eu carreguei. Ixi, Maria. Aí tá aqui. É o almoço. Cuscuz, a costela, sacarrão, salada ali. E aqui essa carne que minha assou. Aí sai. Vem cá, hein? Tá, vai comer, é? Vem cá. Ixi, vai colocar pra quem quiser comer, né? Vai cá. Ó, gente. Ó, gente. E aí não é a carne mesmo? Ó, gente. Ela tá gordurosinha. Ela tá gozando, ó. Chama o resto do povo. Senão ele não vem almoçar, né? É lindo. Não gostei não, ó. Ei. Não gosto não desse, assim, não, ó. Também não. Tá por lá, não gosto não. Não gosto assim. Ó, minha gente. Pai, nem pra comer, viu? Nem tempo, viu? Não vai. Ele tá falando do cimento ali, ó. Tá indo. Vai, pai. Bota o seu almoço, sirva-se almoce e vamos almoçar. Porque pra aniversário... Ô, meu Deus. Já desconfia logo. Nunca acontece. Né? Então é isso, ó. Vamos almoçar. Vamos almoçar, minha gente. O resto tá aí. As crianças, sim. Vamos almoçar. Vamos almoçar, cara. E Laila com ciúme de mãe, porque a mãe diz que quer lucro, ó. Com ciúme de mãe. Isso, morre de ciúme de mãe, minha gente. É, porque eu sou de Luquinha. Não sou ciúme. De mãe de Aninha, que ela tem ciúme. Eu vou brincar com Luquinha. Luquinha, vem quando pra casa, Laila. Eu vou cheirar, Luquinha. Pra casa. Sim. Mas coisa. Ele vai brincar comigo também. Aí ele vem quando? Pra casa? Sim. Pra brincar mais tu. Ele vai comer arroz. Ele vai me almoçar. Pronto, minha gente. Tá todo mundo reunido. Não vou almoçar não. Pra almoçar. E eu também vou almoçar, que eu não sou besta, ó. Vamos chá, o boluxo. A place where it seems that love will come around. So don't stay. You'll regret it all too much. Just wait. Pronto, minha gente. Então é isso, né? Todo mundo já almoçou. Tá todo mundo com a barriga cheia, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, né, minha gente? Então, amor, tchau, tchau.